Estamos em Aveiro, a Veneza portuguesa. Vamos conhecer comigo? Bom dia, pessoal! Pegamos a estrada em direção a Aveiro. E prepare-se que eu vou mostrar tudo o que você pode fazer em um dia nesse bate-volta com muitas dicas. Partiu? Aveiro fica localizada na região central de Portugal, ao sul do Porto, e é bem pertinho. Fica a mais ou menos 73 quilômetros e dá aproximadamente 45 minutos de carro. Mas também tem a opção de chegar de trem saindo do Porto e é bem facinho também, barato, e dura cerca de 1h15. O Centro Histórico de Aveiro, em Portugal, é um verdadeiro tesouro repleto de ruas encantadoras, cada uma com sua própria história e características distintas. Começamos nosso dia aqui, então, caminhando pelo Centro de Aveiro. Percorremos toda a Ria aqui pelo Canal do Cojo, passando pelo Centro Comercial Fórum, que é um shopping a céu aberto muito legal pra passear, e passando por todas as pontes aqui da região, que são lindas e cheias de fitinhas, até chegar à principal delas, que é a Ponte Laços de Amizade. Que ganhou esse nome devido à iniciativa informal de estudantes da Universidade de Aveiro, que começaram a pendurar laços na ponte como símbolo de amor ou amizade, deixando o desafio a quem ali passasse para repetir o gesto. E hoje, é um símbolo da cidade e com certeza deixou Aveiro ainda mais bonita. As fitas da amizade podem ser adquiridas em várias lojas de recordações junto à Ria de Aveiro. Depois, caminhamos pelas ruazinhas históricas do Centro de Aveiro, e ali você pode se perder na fofura e no charme da cidade. Tem muitas lojinhas de souvenirs, restaurantes e bares, um ambiente muito gostoso pra explorar. Chegamos em uma das principais do Centro, que é a Praça 14 de Julho, e no fim dela, a Igreja Matriz Paróquia da Veracruz. Chegamos em uma das principais do Centro de Aveiro. Viemos almoçar um típico leitão no restaurante Leitão de Levira, que fica aqui na Praça 14 de Julho. O prato custou R$ 9,50 e é bem servido. Gostamos bastante. Bom, agora vamos experimentar os ovos moles de Aveiro, um docinho típico da cidade. Meus pais nunca experimentaram, eles vão experimentar pela primeira vez, se vocês gostam, hein? Assim, os piadores vão experimentaram, mas hoje eu vou experimentar, muitos trabalhos que saem a comida. ね Vindinho sem coco. Vindinho sem coco. E mais molinho. É, mais tremoso. Os ovos moles de aveiro são um doce típico da região, feitos com gemas de ovo e bastante açúcar. São moldados em formas criativas como conchas marinhas, peixes e até barquinhos. O mais tradicional é esse branquinho que em forma de ovo. Ele também é bem polêmico por aqui, pois algumas pessoas adoram e outras nem tanto. De qualquer forma, tudo que é típico você precisa experimentar durante sua visita. Não gosto. Eu preciso falar a verdade, né? Porque minha mãe acha que ela escondeu da gente. O que você achou do ovo mole? Ovos moles? Muito gostou de ovo. Você tinha ovo mole? Eu sei, mas eu não sou fã de quindinho. Ele parece muito um quindinho. Não gostei. Não gostou. Então você está retificando aqui. Estou retificando. Não gostou então? Não gostei. Mas eu gosto. Moles não. Então agrada a uns e não a outros, né? É a vida assim. E agora chegou a nossa vez de fazer o principal passeio da cidade, que é andar de moliceiro. O passeio, que tem a duração de 45 minutos, percorre as principais rias da cidade. E os guias vão nos contando histórias da cidade, curiosidades incríveis de alguns pontos turísticos. O passeio custa 13 euros por pessoa e você encontra o link desse passeio aqui embaixo na descrição. Os coloridos barcos tradicionais de aveiro são chamados de moliceiros. Porque eles eram originalmente usados para coletar algas marinhas, chamadas moliças, e eram usadas como fertilizantes. Mas agora são apenas uma atração turística popular, oferecendo passeios pelos canais e proporcionando uma visão única da cidade. A ria, por sua vez, desempenhou um papel vital no desenvolvimento econômico da cidade, oferecendo recursos marítimos e servindo como importante via de comércio. Aveiro é famosa por sua arquitetura arte nouveau, no final do século XIX e início do século XX. Muitos dos edifícios ao longo dos canais exibem detalhes intricados e fachadas decoradas, com azulejos coloridos, ferro forjado e vitrais, tornando a cidade ainda mais encantadora. O moliceiro, é claro, também passa no canal do Cujo, por debaixo das pontes da cidade. E por fim, retorna ao Cais do Moliceiro, que é o local onde você embarca nessa experiência incrível que Aveiro nos proporciona. Mas você acha que acabou? É claro que não, ainda temos um lugar muito especial para explorar. Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. As famosas casinhas coloridas estão localizadas na Costa Nova, que fica a poucos quilômetros de Aveiro. As casas da Costa Nova têm uma estrutura distinta, sendo construídas principalmente em madeira e pintadas com listras coloridas e vibrantes. Essas cores brilhantes e alegres são de origem dos pescadores da região. Eles construíram essas casas como abrigos temporários durante a época de pesca. Acredita-se que as riscas de cores diferentes foram feitas para que em dias de nevoeiro, os pescadores pudessem localizar suas casas. Segundo alguns populares da região, as casas possuíam essas riscas também para os dias em que os pescadores estavam bêbados. Assim, não corriam o risco de confundir sua casa. Eu acho essa teoria a mais provável. Com o tempo, essas estruturas foram sendo aprimoradas e se tornaram residências permanentes, e uma parte importante do patrimônio cultural local. Atualmente, muitas das casas da Costa Nova são usadas como residências de veraneio ou aluguel para turistas. Além disso, algumas foram convertidas em lojas, restaurantes e cafés, oferecendo uma experiência única aos visitantes que exploram a área. Devido a sua importância histórica e estética, as casas da Costa Nova são protegidas e preservadas. Proprietários são incentivados a manter as características originais das casas, incluindo as listras coloridas, garantindo a continuidade desse patrimônio cultural. Uma visita a Aveiro não estaria completa sem uma parada para apreciar essas casas únicas de cores vibrantes. E assim, chegamos ao final de um dia inesquecível explorando a bela cidade de Aveiro, em Portugal. Espero que vocês tenham aproveitado, tanto quanto eu, essa jornada encantadora dessa cidade única. A cidade ainda reserva outras atrações e experiências, mas isso fica para um próximo vídeo, né? Obrigada, então, por me acompanhar em mais uma aventura por Portugal. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima, um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho